O jornal Folha de São Paulo publicou um artigo meu há poucos dias em que analisei os desafios desta tentativa de criar a tal terceira via no país, algo que já venho tratando aqui com vocês nos nossos espaços. A questão é a seguinte, até agora, esta tal terceira via ainda não entendeu o brasileiro profundo. O que eu quero dizer com isso? Uma candidatura dificilmente se constrói só de negações. É sobre o que o candidato rejeita, sim, mas é também sobre o que ele propõe. É sobre o que ele não fará, mas também sobre o que ele fará. E a maioria dos políticos que estão participando dessa terceira via, quase todos até experientes, com boa retórica, bom figurino, eles têm na ponta da língua o que não querem. Nem Lula, nem Bolsonaro, mas pouco, muito pouco produziram até aqui, para além desse nem-nem. Falta pauta. Apesar de criticarem a polarização, estacionam justamente sobre ela. Além disso, a maior parte dessa terceira via, até aqui, também virou antibolsonarista, mais do que antipetista. Isso incomoda um eleitor que pode até não gostar muito do Bolsonaro, mas que gosta menos ainda do PT. É um público grande, que não é e nunca foi idólatra do presidente. Apenas rejeita o PT e tudo o que a esquerda gerou. É a favor da vida, da liberdade, da autonomia das famílias. Não é um tolo induzido por fake news. Não grita mito em caravana. São pessoas simples, respeitadoras, que apenas querem uma vida pacífica, livre e produtiva e percebem uma boa intencionalidade do Bolsonaro nesse sentido, apesar dos seus defeitos. Então, tratar esse povo de radical, alienado, é não compreender boa parcela dos brasileiros e mais, desprezar os seus votos. Muitos políticos e analistas, por sinal, não entenderam isso desde lá da eleição de 2018, porque também acham que tudo é polarização, só que não, necessariamente não. Ninguém sabe o que vai acontecer, gente, daqui até outubro, mas é possível constatar, isto sim, nessa tentativa de terceira via, até aqui, um amontoado de preconceitos que a trava. Preconceitos engomadinhos, mas preconceitos. E também pagam pedágio às narrativas de esquerda. Se nada se constituir, essa vaga continuará ocupada por Bolsonaro, claramente ao lado de Lula. Simples assim. Nos próximos dias, o governador Eduardo Leite deve anunciar que está na disputa presidencial. Conseguirá ele avançar para além do nem-nem? É o que veremos. Me chama no ato 51982526615. De novo, adiciona aí e manda uma mensagem agora para receber os comentários todos os dias, 51982526615. Até amanhã e vamos com fé.